Olá, uma boa tarde para você. Estamos de volta com o repórter NBR para levar até você as principais notícias do governo federal. Foram lançadas hoje novas ações do programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. A repórter Carolina Becker traz os detalhes ao vivo para a gente, direto do Palácio Planalto. Oi Carol, boa tarde. Oi Leandro, boa tarde. Esse plano lançado hoje pelo presidente em exercício Michel Temer ganhou o nome de Plano Novo Chico. Essas ações de revitalização vão receber investimentos de mais de um bilhão de reais nos próximos anos. A bacia é formada por mais de 500 municípios. Na cerimônia, o ministro da Integração Nacional, Helder Babalho, disse que o governo trabalha para garantir o abastecimento de água para todo o Nordeste. O Nordeste clama por água. O Nordeste vive, seguramente, depois de 100 anos, a sua maior crise hídrica. O que exige de nós, do governo federal, em parceria com os governos estaduais, em parceria com o Congresso Nacional, nos exige ter uma atenção prioritária para a viabilização de todas as estratégias que coubera ao governo federal, no intuito de garantir quantidade de água a ser ofertada para a sociedade. Mas não basta apenas a quantidade. Se faz necessário garantirmos a qualidade da mesma. Durante a cerimônia, o presidente em exercício, Michel Temer, falou também sobre as obras inacabadas do governo federal. Segundo ele, são mais de 1.500 obras que devem ser retomadas. Esse foi o tema de uma reunião entre o presidente em exercício, ministros e senadores. Eu estabeleci que as obras entre 500 mil reais e 10 milhões de reais deverão ser imediatamente retomadas e logo completadas. E é incrível, os senhores sabem, os senhores e as senhoras sabem, que na conversa que nós tivemos ontem com os senadores da comissão, ministro Nardes, nós detectamos que entre 10 milhões, se você aplicar de 500 mil a 10 milhões, você executa 1.519 obras no país. E isto custa 1 bilhão e 800 milhões. É um valor pequeno para o número de obras que poderão ser inauguradas no país. E o assunto agora é Olimpíadas. Nós vamos direto ao Rio de Janeiro saber como está a movimentação na Cidade Olímpica. Quem conversa com a gente é a repórter Thaísa Dias. Oi, Thaísa, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. Eu estou na Zona Portuária do Rio de Janeiro, sem dúvida uma das regiões mais movimentadas durante esses Jogos Olímpicos e também legado das Olimpíadas. É que a Zona Portuária foi totalmente revitalizada e recebeu o Boulevard Olímpico. Toda essa região aqui é chamada do Boulevard Olímpico. Aqui estão instalados telões de alta definição, onde o público pode conferir as principais partidas das Olimpíadas. Nesse momento está super movimentado, está um pouco barulhento, porque a seleção brasileira de basquete enfrenta a Espanha e todo mundo aqui ao redor está conferindo essa partida. É também aqui no Boulevard Olímpico, onde acontecem shows, apresentações de rua e várias outras atrações durante todo o dia. Mais tarde, a expectativa é para a participação da Mariana Silva no judô. Ela já está nas semifinais, já venceu três lutas hoje e pode trazer mais uma medalha para o Brasil no judô ainda hoje. Aqui atrás de mim, como vocês podem ver, está uma réplica da Piro Olímpica que fica acesa durante todo o período dos Jogos, lembrando do espírito olímpico e vamos torcer pelos brasileiros e pela Mariana daqui a pouco. É com você, Leandro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. e também as novidades em nossas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto